Deixa eu mostrar o treino do Marco aqui. Pode perguntar, pode falar aí, Monique. Eu lembrei daquilo que você tinha me pedido. Eu me lembrei que você tinha me pedido pra mim fazer o resumo dos treinos que eu fiz com o Alfa, né? Na hora me veio esse treino que você acabou de mostrar. Mas o que eu queria dizer pra ela, Larissa, é fazer o lúdico antes do treino. Porque às vezes isso ajuda muito. Antes do treino. Começa a jogar e já enfia um treino ali. Porque o cachorro, às vezes, ele tá muito animado, ele quer brincar, né? E o treino vai fazer... O lúdico, sendo capo de guerra, sendo caçador, você fazer um minuto, dois minutos, vai fazer com que ele coloque aquela energia que tava acumulada pra fora, porque é uma atividade que demanda mais energia. E aí, depois, você faz o treino que ele é mais estático, digamos assim, ele é mais parado. Porque você vai e volta pra fazer contato visual. Você vai ver como o cachorro muda. Como o cachorro muda muito rápido, tá? Do lúdico e depois você fazer esse treino. E não é muito lúdico. Como eu falei, é um, dois minutos. Porque a gente quer que o cachorro libera a energia, ele vai cansar, mas se a gente não tem que o cachorro fique morto de cansado, porque a gente precisa treinar. Então, realmente, é só mesmo pra ele extravasar, pra tirar aquela energia dele acumulada e depois você vem com o treino como o Cleber vai estar te mostrando. Muda o mundo. Isso, assim, eu venho de outros cursos de adestramento e quando o Cleber me mostrou o lúdico, a minha cabeça, assim, tipo, igual bonequinho, explodiu. Eu falei, meu Deus, como é que eu fazia isso, mas eu não usava isso como treino. Eu só usava como uma brincadeira. E aí, quando a gente passa a usar como treino, muda completamente o cachorro. Completamente. E aí, o que que acontece? Larissa, isso que a Monique falou tem duas coisas, tá? Primeiro, o lúdico é indispensável. Quanto, vamos chamar assim, mais pobre está a rotina do cachorro no dia, no dia a dia, na semana, no mês, quanto mais ele sente vontade de brincar e não tem essa vontade atendida, menos ele conecta com você. Isso é fato, tá? O lúdico é, portanto, a forma que não só atende a vontade do cachorro, a necessidade que ele tem de brincar, como é também a forma de você ensinar o treino que você precisa ensinar, tá bom? Então, não adianta, nesse sentido, ficar só tentando treinar. Se você só tentar treinar, você vai cair no erro que os cursos, como a Monique falou, costumam ensinar por aí. O cachorro não quer, cara, não quer, ele não quer. Ele não quer por quê? Por diversos motivos. Porque ele é um macho não castrado, porque ele não tem o dia dele com interações suficientes, vamos chamar assim, tá? Porque ele só quer brincar e aí falta cognição, então você tem que brincar e enfiar a cognição ali, entendeu? Então, você tem que trabalhar essa combinação. E a comida é um estímulo super importante. Ele tem... Você tá fazendo um manejo alimentar, você tá anotando na planilha, por quê? Se eu ofereço comida e o cara não come, não comeu. Cara, ele tem uma escolha, entendeu? Você tá dando a comida, você tá fazendo passeio repetitivo, ele escolhe não comer, o que sobrou, sobrou. Na próxima refeição, você vai dar a quantidade certinha daquele horário, não o acumulado que ele não comeu no passeio. Dois, três dias, o cara fala, beleza, meu, tô atento aqui, preciso comer. Porque o cérebro não regula só o que tá fora, ele regula o que tá dentro. O cérebro vai falar, cara, pô, a gente tá comendo pouco faz dois, três dias. Entendeu? Então, esse exercício do cérebro de perceber a necessidade de atender a continuidade da vida, ele precisa ter oportunidade de acontecer. Se eu chego em casa, o cachorro não treinou, brincou, mas não comeu, treinou e não comeu, ou não treinou e não brincou, e comeu, o cara fala, meu, não, foda-se, eu vou comer, aí depois, tal, tem uma memória afetiva relacionada à comida. Entendeu? Deu pra entender isso? Ou pulei muita coisa aqui, aí ficou faltando informação? Não, deu, deu sim, Cleber. Eu vou, eu até, assim, a gente, no lúdico, ele, logicamente, ele gosta, ele interage bem. Essa semana, eu até tentei, teve uns três dias que eu comecei a brincar de cabo de guerra com ele, de caça-caçador, e depois eu tentava fazer o treino. aí, ele meio que saía, ele ainda tá meio resistente, assim. Tudo bem, não tem problema. E aí é que a gente fala, três a cinco minutos de jogo, três minutos de intervalo. Ele saiu? Beleza, dá as costas, vai você embora. Fala, amigão, beleza, vou cuidar das minhas coisas. Entendeu? O que que a gente costuma fazer intuitivamente? E no adestramento ao domicílio, isso é muito perceptível, porque eu tenho uma hora pra treinar, vamos falar assim. Não dá tempo de ficar, vamos dizer, esperando a boa vontade do cachorro, né? Então, se o tutor tá em casa, eu ignoro o cachorro, eu vou explicar alguma coisa pro tutor. Na hora que o cachorro vem, eu paro de falar com o tutor e vou treinar, entendeu? Se o tutor não tá, eu tô na rua, por exemplo, aí o que eu faço? Eu paro e treino. Beleza, vamos ficar aqui paradão. Show. Entendeu? Paro, piso na guia ali, pego o meu celular, vou responder a mensagem, o cachorro percebe que você pega o celular, que você não tá dando atenção pra ele. Rapidinho ele vem. Entendeu? Não sei se vocês já notaram, mas você tá com o celular na mão, o cachorro vem, né? Ô, me dá atenção aí, ô, me dá atenção aí, ô, me dá atenção aí. É verdade. Entendeu? É o chamariz. Você tem que sempre estar atenta, vocês têm sempre que estar atentos nas coisas que fazem o seu cachorro pedir atenção pra você. Porque é o que a Monique falou lá no começo, isso que a gente chama de problema, na verdade é o cachorro tentando resolver alguma coisa. A oportunidade, ah, o cachorro causou, é uma oportunidade. O que faz o meu cachorro causar dentro de casa? Beleza, vamos usar o celular, então na rua. Não quer treinar? Fala de boa. Oi, tá? Tá falando com ninguém no celular, entendeu? Ah, tá, beleza. Aí vem o cachorro, oi, quem que é? Me treina aí, me dá atenção, tava brincando. Aí você fala, tá, beleza, tchau. Aí você vai. É simples. É simples, né? Depois que eu falo, fica simples e evidente. Mas, ó... Na prática, às vezes, acaba sendo um pouco confuso. Assim, confuso por conta, né, do que a gente vai fazer. Não, é que você tem um cachorro pastor. Esses cachorros testam o tempo inteiro. Ó, mas esse tipo de treino aqui, entendeu? O Marco tá fazendo aqui com ração, você pode fazer com brinquedo. Esse tipo de treino permite fazer o que a Simone tava fazendo lá no começo, naquele primeiro vídeo com o Golden dela, com o Romeu. Entendeu? Entendi. Border Collie não é igual o Golden. Border Collie não é igual o Golden. Border Collie é tipo, ah, tá, beleza, vai. Tá. Tá. Você não assistiu o YouTube, né? Mais interessante do mundo. do... 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 Obrigado.